Natal Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela guia Natal do menino Jesus Plimblão, Plimblão, Plimblão Bate o sino da matriz Papai e mamãe rezando Para o mundo ser feliz Plimblão, Plimblão, Plimblão Papai Noel chegou Também trazendo presentes Para a vovó e o vovô Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela guia Natal do menino Jesus Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela guia Natal do menino Jesus Plimblão, Plimblão, Plimblão Natal da noite de luz 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 Tendo presentes para a vovó e o vovô.